Em um clima de forte tensão, a Venezuela enfrenta mais uma greve geral no país, dessa vez de 48 horas. O objetivo é obrigar o presidente Nicolás Maduro a suspender a eleição de domingo de uma Assembleia Constituinte que pode, segundo a oposição, instaurar o comunismo no país. Opositores venezuelanos iniciaram nesta quarta-feira uma greve de 48 horas em protesto contra a eleição de uma Assembleia Constituinte no domingo. A paralisação começou às seis da manhã com algumas ruas vazias e outras bloqueadas por barricadas e escombros em vários pontos de Caracas e de outras cidades do país. Aconselhados pela coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática, muitos venezuelanos correram aos supermercados hoje para se abastecer de alimentos. Além disso, milhares cruzaram a fronteira com a Colômbia para fugir das incertezas do que pode acontecer. A rejeição à Constituinte já passa de 70% segundo pesquisas e aumentou ainda mais as manifestações que começaram há quatro meses para exigir a saída de Nicolás Maduro. Mais de 100 pessoas já morreram nas manifestações. Para sexta-feira, a coalizão convocou um grande protesto em Caracas, advertindo que se Maduro insistir na eleição, tomará ações mais contundentes no sábado e no domingo em um boicote cívico-eleitoral. Na manhã desta quarta-feira, o líder da oposição pediu que os militares retirem o apoio à Assembleia Constituinte convocada pelo presidente. Em vídeo divulgado no Twitter, Lopes pediu às Forças Armadas que desativem o plano de segurança para a eleição da Constituinte. Trajano, a gente está acompanhando essa situação de calamidade na Venezuela já tem bastante tempo. Na verdade, desde que Chávez morreu e Maduro assumiu, o país nunca mais se acertou. Não que estivesse acertado antes, mas tem piorado a cada dia. Então, nós temos que pensar que o modelo anterior ao chavismo na Venezuela também não era muito bom. Era um modelo que tinha uma forte influência americana, uma forte concentração de renda no país. Ou seja, o dinheiro do petróleo acabava concentrado em mãos de poucos. O chavismo tentou dar uma equilibrada nessa situação, mas em um governo extremamente autoritário. Mas com a morte do Chávez e a entrada do Maduro, a situação piorou bastante. E a queda do petróleo. A queda no preço do petróleo no mercado internacional acaba coincidindo com isso. Mas Maduro não tem o mesmo apoio popular que tinha o Chávez. Consequentemente, ele tem uma dificuldade de convencer, nesse processo, formar grupos de apoio de forma mais tranquila. E qual o resultado? Mudar a Constituição, como já mudaram várias vezes durante esse processo de crise, é muito ruim, cria uma instabilidade política e isso gera conflitos com muitas mortes. É necessário que todo mundo sente e faça alguns acordos mínimos. E o ponto inicial é a preservação da Constituição do país. É, esse acordo é o mais difícil de sair, porque nenhum dos dois lados quer conversar mais. É, mas a preservação da Constituição é o ponto que precisa ser discutido e trabalhado. Agora, o Maduro não está com medo nem das represálias das sanções que já foram ameaçadas pela Europa, pelos Estados Unidos, essa pressão interna. Quer dizer, parece que ele não vai voltar atrás. Até porque se voltar agora é sinal de fraqueza. E enquanto isso, o país vai sofrendo economicamente mais do que nunca. É, então, esse que é o problema. Os ânimos cada vez mais acirrados, rebeliões, revoltas populares, isso provoca morte dos dois lados nesse processo. Só que se o Maduro não fizer a eleição, ele vai perder o mandato. Agora, quem assume substituindo o Maduro? Também é um grande debate posto isso na Venezuela. Eu acho que o acordo vai ser o caminho natural. Por isso, seria importante a participação de outros governos, mas governos que defendessem também um acordo que fosse interessante para os dois lados. Porque a proposta americana também é você tira todo aquele grupo que está no poder e coloca um outro que defenda as suas bandeiras. Também isso não interessa ao povo venezuelano. Talvez o papel de um governo do Brasil, da Argentina, poderia ser mais interessante, uma mediação da América Latina, do que uma mediação externa.